Música E sejam todos bem vindos galera ao sétimo episódio da nossa série Na Fazenda Pedra Negra galera E bom pessoal, estamos iniciando mais um episódio da nossa série E pessoal, hoje vamos estar colhendo a nossa soja aqui Como vocês podem ver, está com um rastro aqui Vim lá da oficina, os caras já colocaram as tampas no nosso caminhão Que estava sem as tampas né E bom pessoal, antes de nós começarmos o vídeo de hoje Vou estar mandando um salve para a galerinha que pediu aí no último vídeo aí, beleza galera? Então vai um salve aí para o Felipe Carreira Para o Eduardo Lima Para o Marcelo Rocha Arte E para o Danilo Gonçalves galera Quem quer salve no próximo vídeo, deixa nos comentários aí, beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci mais de ninguém aqui galerinha Que pediu salve Só dá uma olhadinha aqui no último vídeo né E bom, vamos começar aqui então nossos trabalhos galera E desculpa pessoal, esqueci de mandar salve para o Robert Lee Nero Então era esses de hoje galera Se tu quer salve no próximo vídeo, já vai deixando aí nos comentários, beleza? Tá aqui então pessoal, a nossa carreta já ó Já tá com a caroceria No tipo aí, preparada já para nós colher aí a nossa soja Beleza galerinha? Mas então pessoal, tava ali Até que nós foi lá, os caras vieram trazer aqui a nossa nova barra de corte de soja pessoal É uma barra aí de 30 pés Da John Deere né Ela é show de bola galerinha, olha só Uma 630F então 30 pé aí Eu sei que vai ficar grande para a nossa 9470 Mas hoje nós vamos estar reformando a nossa máquina pessoal É, vamos reformar ela Bora colocar ela aí Numa configuração mais alta de motor, beleza? Bora ali nela então Pessoal Eu também comprei essa maletinha aqui ó Que é uma maleta de ferramentas né Que ela serve como loja galera ó Tô apertando R Aqui dá para configurar a colheitadeira, beleza? Então bora configurar aqui a nossa colheitadeira E vamos mexer aqui ó pessoal Vamos lá deixando esse coisa aqui ó O granelheiro desse tamanho agora E bom, rodas Eu vou deixar esse pneu largão mesmo galera Pois eu curto esse pneu largo aqui Show de bola E além disso galera Eu vou estar deixando a máquina Igual a colheitadeira que tem aqui em casa Ok? Então bora descer aqui para baixo Ver o que ela tem Se nós precisamos mudar alguma coisa Bom, vamos deixar o cano padrão Se for possível Show de bola Cano, vamos aumentar um pouquinho né Agora que a plataforma é maior Bora descer aqui para baixo Ver o que que é O picador de palha Vamos deixar esse aqui ó galera Show né Tranquilo Bora colocar aqui o GPS lá nela né Aqui na frente né Bora colocar aqui o motor dela Uma 9670 pessoal É igual a colheitadeira que tem aqui em casa Na vida real né E bom, vamos deixar ela aqui então Bora ver com o GPS Quantos mil ela vai Vai para 54 Então nós não temos dinheiro Para colocar o GPS por enquanto E vamos deixar assim Beleza pessoal Só nós aí Colher uma carga aí de soja Nós já vamos colocar o GPS nela Tranquilo? Bora comprar aqui né Comprar não Configurar ela aqui né Tá aqui então galerinha A nossa 9770 pessoal Olha que show de bola né Mas primeiro vamos estar comprando Um lava jato aqui Só para nós dar uma lavada Nessa máquina E na carreta ali Você não tem dinheiro suficiente Aí lascou com nós pessoal Lascou, lascou, lascou Lascou com nós Temos sem dinheiro Para nada galerinha Vamos ver Eu estou vendo aqui Se eu acho um mod Que uma vez eu tinha um mod Galerinha Que era de um lava rápido Mais barato né E agora eu não sei Onde que está ele Pois faz dias Que eu não lido Nesses coisas aqui Nos objetos colocáveis né Mas não faz mal Bom pessoal Era esse então Os coisas né De hoje A aquisição nossa aí né A reforma da nossa Coletadeira Pessoal No último episódio Nós passou o veneno né E a gente comprou O nosso pulverizador Aqui o nosso Star Imperador 3.0 E como sobrou galerinha Fertilizante E herbicida Eu deixei tudo aqui Amontoado Olha só Está uma bagunça Nossa fazenda né Tudo espalhado Aqui os tratores Mas é esse Por enquanto né Pois a gente Não tem galpão E bora começar A colheita lá então né Da nossa soja Vamos subir na nossa Máquina aqui A 97.70 Então Espero que tenham gostado Pessoal Que nós colocou ela Aqui numa configuração Maior agora Eu curti Pois é A máquina igual Que tem aqui em casa Na vida real né Achei Top demais Bora baixar Essa plataforma aqui mesmo De milho Ficou até melhor A plataforma nela né Galerinha Pode deixar aí mesmo Tranquilo Bora pegar ali A plataforma de soja Aqui em casa Também a plataforma Da máquina É de 30 pés Por isso que eu peguei Uma de 30 pés né E bom Vocês sabem Que essa plataforma De 30 pés Seria da 97.50 Lá da Da Connect Moding Galerinha Bom Eu comprei essa plataforma Pois ela não tem Aquelas coisas na frente Lá né Ela é mais parecida Que a da vida real E eu achei que ficou show galera Olha só Ficou top né Eu curti Espero que vocês tenham gostado Também Olha só galerinha Não tem o que nós reclamar Olha só Show de bola Ficou né Pena que ela tá suja Não dá pra nós enxergar Bem o verdinho dela né Mas infelizmente Mas não faz mal né Galera Bora começar Nossa colheita de soja Só parei ali Pra nós tirar Uma printzinha né E bom pessoal Não vamos passar Aqui no meio da soja Que tá com o mod De amassar a cultura né Pessoal Eu passei aqui Na verdade Tá desativado O mod Amassar a cultura Pois eu passei Com a carreta ali no meio Caminhão na verdade Galera Eu passei veneno Com o mod Com o mod não Com o destruimento Ativado Olha só Ficou cheio de rastrinha Nossa lavoura Ficou show de bola né Pois eu tô tentando Simular ao máximo A nossa série Então por isso Que eu deixei o rastro Aí do gafanhoto Beleza Bora começar Nossa colheita aqui Tá seca Nossa soja já Bora baixar A plataforma aqui Tranquilo Bora ligar né Olha se ela vai Trabalhar certinho Aqui Deixa eu ver Galera Eu acho que ela tá Com o curso Pre-ativado A colheita Deira Aqui pronto Show de bola Bora começar A colheita Aqui então E é nóis Pessoal Comecemos a colheita Aqui então Da nossa soja E saiu pessoal A nova versão Aí do mapa Fazendo a pedra negra A versão 1.0 Eu acho que é Se não tô enganado E bom Eu falei com o do gamer Que é o dono do mapa Na live dele De ontem E ele falou Que pra mim Atualizar o mapa Nós teria que tá Iniciando aí Um save novo Aí eu não sei Se vocês querem Que a gente inicie um save novo Se eu iniciar um save novo Eu não sei se eu consigo Colocar esses Implementos lá Naquela série Naquela No mapa atualizado Aí eu não sei Se eu vou atualizar O mapa ou não Eu acho que vou deixar assim Por enquanto galerinha Vamos ver Como é que vai as coisas Aí depois a gente vê O que que faz Se atualiza ou não Enquanto isso A gente vai colhendo A nossa soja aqui Vamos colher esse arremate Aqui primeiro Depois a gente Deu umas passadinhas De arremate Aqui né Ó E não vai render Muito galera Porque a gente Não arou o campo né Era o necessário Arar o campo né Mas fazer o que Na próxima safra Quando nós tiver dinheiro No próximo plantio Na verdade A gente vai arar sim Vamos passar um calcário Aí né Vamos colocar a Scania Descer aquela mina Lá embaixo Cê é louco galera E pessoal Quero agradecer muito A vocês aí Por estarem gostando Dos vídeos aí Do canal Estarem se inscrevendo Isso ajuda bastante né Deixando like aí E tudo mais E a nossa família Tá crescendo a cada dia Temos chegando aí A mil E trezentos inscritos Já no canal Eu sei que não é muito né Mas pra mim Já é bastante É graças a vocês Que a gente tá conseguindo isso Primeiramente a Deus né galera E bora continuar Nessa colheita aqui Ó e vai demorar Pra colher mesmo Com a máquina maior Agora Porque pense A plataforma Da 9750 9770 9470 era A plataforma então Da 9470 Era de 25p Na verdade Eu ia comprar Mas eu acho que Na vida real Ela é um pouquinho menor né Eu acho que é uns 22p Eu acho Não sei bem certo E bom pessoal Eu também tô esperando Agora Eu já tenho os caras né Que tão fazendo a S430 Que eu quero comprar Aqui pra nossa série também Pois aqui em casa Tem uma 9670 E a S430 Aí é por isso que eu comprei Já Já configurei certinho Essa aqui Pois aqui em casa Foi assim Chegou primeiro Essa 9770 9670 né E depois chegou a S430 E agora Ela já vai embora né Os caras já vão vender ela Ela só incomoda Mas é isso aí Aqui é só um jogo né Não tem essa história De ficar estragando Nem na vida real né Como vocês podem ver Também a erva daninha Cresceu mais aí pessoal Ela tá quase na altura Do soja né Acho que tá até um pouquinho maior Pois eu tava trabalhando Como empregado né E acabou crescendo A demais erva daninha E esse dinheiro pessoal Que eu comprei a plataforma E Reformei a máquina É o dinheiro que eu aí Consegui nas missões Pessoal Eu não aumentei o dinheiro Foi fazendo as missões mesmo Fiz bastante missão aí Não deu tanto dinheiro assim Pois as missões não eram tão caras né Não pagavam tanto Mas foi o suficiente Para nós aí Reformar a nossa máquina Comprar a plataforma E tudo mais Agora tá faltando aí Para fazer uma bazuca né Eu não sei ainda Que bazuca Que vocês querem Que eu compre aí Para a série Aqui em casa né Tem uma Uma Jan 10 mil né Na verdade tem duas Jan 10 mil Aí como os caras Ainda tem a Jan VIP ainda Os caras lá Que eu vi Postaram nos grupos Do face lá Aí a gente não tem A gente tem que Jogar com as que nós tem né Bora voltar para lá Galerinha E vamos Deixa eu ver Quantos por cento deu aqui 22 Bora voltar para lá E vamos descarregar Essa soja Para ver como é que está A qualidade do nosso soja né Certinho Espero muito galera Espero de verdade mesmo Que vocês tenham gostado aí Da máquina nova Bem dizer né Pois a gente Configurou ela Espero que vocês tenham gostado E Eu só comprei ela Desse jeito Galerinha Eu ia comprar ela Duplada Mas eu comprei ela sim Pois a aqui de casa É desse jeito Só a loninha né Aqui no jogo Não é tão Real Nem é na vida né Real A loninha Eu acho que ela tinha que ser Um pouquinho mais Coisadinha Pessoal Tinha que ser mais ajeitadinha Tipo aqui ó Ela é amarrada com Nem fosse uma corda né Aqui em casa já é Tudo aí cintinha certinho né Para falar a verdade pessoal Vou mostrar para vocês aqui Eu acho que a loninha Da Dessas máquinas aqui ó Da 9770 Da 9670 Galera que nós comprou Tinha que ser igual a loninha aqui ó Que os caras fizeram para 9770 É 9750 galera Eu tô me confundindo tudo Nas numeração das máquinas aqui tá Foda hoje É que é tanta máquina né galera Aí eu me esqueço A numeração de tudo Mas é a vida né Fazer o que Eu acho que temos Amnésia já hein Temos ficando Tem memória já E como eu falei para vocês Eu passei duas Fertilizantes aqui Nessa soja Dois tratamentos Na verdade né Dois tratamentos Passei uma herbicida né A gente gastou aí Em torno Pessoal de Se eu não estou enganado De 23 mil Acho que foi Que eu gastei Em fertilizantes Venenos E tudo mais Aí para a nossa lavoura Eu espero que renda né Não está rendendo tanto Na verdade Mas espero que na hora De nós ir vender Esteja um preço bom Pois Nós não tem silo Na fazenda ainda né E eu não vou estar Utilizando aquela fazenda Lá galera Que é aquele silo Atrás lá ó Aqueles silo São nossos Dá para a gente vender Se a gente quiser Mas como eu quero Comprar a fazenda lá Eu não vou vender o silo Beleza Então a gente não vai Utilizar também Pois a sede Não é nossa ainda né E galerinha Agora que eu vi Olha o combustível Da 96 70 Tá acabando Galera Cê é louco Cara Vamos ficar sem combustível Na máquina Meu Deus E eu não Vi mesmo Caraca Galera E olha A manutenção Dela Tá ali Acho que tá Para cima Do segundo risquinho Ela tá com 6.3 horas Já de trabalho Aqui na fazenda Tá bem Tranquilona Ainda Eu ia estar Comprando ela nova Galera Para Nova 96,70 Mas daí eu pensei Bem Nós não ia ter dinheiro Não ia fechar as contas Na verdade Aí não ia valer a pena Deixar uma falha Deixar uma falha Só que falta Vamos ter que ir lá Achar uns Barril E ir lá Buscar lá Na coisa Lá na loja Na verdade Galerinha Eu até tenho Aqui uns Tanques de combustível Deixa eu mostrar Para vocês Aqui uns Tanques não É uns Barril Esse aqui Diesel Barril Vem em 500 litros Olha só Show de bola Né galera É bacana Isso Pois é um mod Que faz Tu simular Mais ainda O teu jogo Eu tô deixando Falha Ali Já que o soja Nem tá tão bom Assim Deixando falha Nós é bom Não adianta Bora abrir O cano Da colheitadeira Aqui E vamos deixar Ela aqui Na sombra Na sombra Não Vamos deixar O cano Quase na sombra Pois aí A gente chega Com a escane Aqui Embaixo Ficou bom O cano Aqui para ela Show de bola Capaz que não Que top Né galera Que máquina Linda Quando ela Veio a primeira Vez aqui em casa Que eles tem Aqui Você é louco Era a coisa Mais linda Que tinha no mundo Bora levar A escanea lá Tá precisando De uma água Também Ela Sorte que ela Tá com o tanque Quase que cheio O nosso Pulverizador Ali também Gastou bastante Diesel A manutenção Dele tá bem Baixa também Na verdade Tem um A manutenção Desse extrator E coisa galera Dos últimos dias Não sei se eu coloquei Algum mod Não sei Estão Tipo Abaixando Bem ligeiro O combustível Também Tá bem estranho Mas eu acho Que isso É melhor Tá simulando Um pouco mais Né Pois na vida Real tu não colhe Mila Quetare Com tanque De combustível Só né Então Muito mais Show de bola Tá baixando Essa plataforma Aqui Eu quero tirar Uma printzinha Aqui Galerinha Ó Quero tirar Uma print Aqui Mesmo Tá aparecendo A 103 Ali ó Só a numeração Dela né Ó Show de bola Cê é louco Galerinha Bora continuar A colheita aqui Vamos ver Como é que tá O soja aqui Vamos subir Aqui no caminhão Vai dar baixado Ixi Tranquilo Ó galerinha Ó a soja aqui Parece que tá Bem bonito Apesar de não Tá aí Rendendo tanto Tá numa Qualidade boa Vamos ver Quantos que os caras Tão pagando Da soja E hoje A soja aí No lugar mais caro Tá na Coamo 3 mil Tá bom Tá bom Tá bom Vamos ver Quantos por cento Deu aqui na carreta 15 só Caralho Cê é louco Mano Bora subir Na nossa 9670 Aqui de volta Ligar ela Né Ano 2010 A nossa Colheitadeira Bora ligar A plataforma Aqui Colher essas falinhas Que eu deixei Pra trás Era pra colher A salha Que eu deixei E deixei outra Ali né Mas que Bárbaridade Só tem um problema Né galera Esse diesel Tem que sobrar Sobrar não Tem Tem que dar Né Pra nós Colher pelo menos Uns dois Granileiros Porque se eu ir lá Vender Só essa carga E não vai dar Muito Não vai ter Diário Pra comprar Óleo Aí tem Uma lascada De vez Temos que Trabalhar De empregada Pra comprar Óleo Pra própria Máquina Aí já é vergonha Aí já é demais Pra nós Aí vai ficar Feio Então pessoal No próximo episódio Provavelmente A gente vai estar Colhendo aqui Nessa soja Beleza Espero que vocês Curtam aí E se vocês Galerinha Deixarem 15 likes No vídeo A gente vai colher Vamos fazer mais um episódio Colhendo essa soja Beleza Então se vocês Deixarem 15 likes No vídeo Próximo vídeo Aqui da série É Continuando a nossa Mega colheita De soja Pois Tem muita soja Pra colher Galera Será que dá pra ver Quantos hectares É essa lavoura aqui Não dá Eu acho que não tem Essa opção É mas Tá bom Não faz mal não Tranquilo Mas olha Na vida real Seria grande Bom Então era isso O vídeo de hoje Galerinha Desculpa a enrolação Na numeração Das colheitadeiras Aí é que É tudo 90 É tudo 94 70 95 96 Aí A gente acaba Se confundindo um pouco Mas então Era isso O vídeo de hoje Espero que tenham gostado De nós ter configurado A nossa colheitadeira Para uma Para uma 96 70 Ganhar Plataforminha De 30 Pés Aí dela Beleza Show de bola Então galerinha Fiquem com Deus Se cuidem Até a próxima Valeu Falou Tá bom Obrigado.